Evangelho de João 6, 41 a 51 Eu sou o pão vivo descido do céu, quem deixa o pão comer, sempre há de viver. Eu sou o pão vivo descido do céu. Amém, aleluia, aleluia. Naquele tempo os judeus começaram a murmurar a respeito de Jesus porque havia dito, eu sou o pão que desceu do céu. Eles comentavam, né este Jesus filho de José, não conhecemos seu pai e sua mãe, como então pode dizer que desceu do céu? Jesus respondeu, não murmurei entre vós, ninguém pode vir a mim se o pai que me enviou não a trair. Eu ressuscitarei no antigo dia, está escrito nos profetas, todos serão discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escutou o pai e por ele foi instruído vem a mim. Não quem alguém já tenha visto o pai, só aquele que vem de junto de Deus viu o pai. Em verdade, em verdade eu digo, quem crê possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida, os vossos pais comeram uma nave deserta, no entanto morreram. Eis aqui o pão que desce do céu, quem dele comer nunca morrerá. Eu sou o pão vivo descido do céu, quem comer desse pão viverá eternamente. E o pão que eu darei a minha carne, dada para a vida do mundo. Palavra da salvação, glória a vós Senhor. Que pelas palavras do Evangelho sejam apagados os nossos pecados.